E aí velho, bom dia, agora são exatamente, deixa eu ver aqui, 9h28 da porra, mas isso aqui é só atuação, acordei agora o caralho, eu madruguei nessa desgraça, mas na real eu vou desligar a luz porque senão fica dando reflexo, eu percebi que quando a luz tá desligada não tem luz, aí não tem reflexo também. Não, mas eu tô realmente cansado, eu madruguei hoje basicamente, baixando o jogo de Switch, velho, eu juro por Deus, a coisa que eu mais faço no Switch é baixar jogo, eu gasto mais tempo baixando jogo do que jogando em si, velho, sério mesmo, caralho, eu tenho muito jogo mesmo, e eu tô ainda quase zerando o Mario Rabbids, esse jogo não acaba, puta que pariu, mano. Enfim, mano, hoje o que eu queria fazer aqui é testar alguns jogos que eu baixei aqui de noite, e a gente vê, mano, como que eles são, como que é aqui e tal, os jogos que eu baixei, eu baixei bastante, eu baixei, mano, aqui uns 20 agora hoje de noite, tem alguns bem interessantes, talvez, que eu quero dar uma leve olhada. Bora lá, mano. Um jogo que eu já tava testando aqui na real é esse Neon Drive, é bem interessante, na verdade, tô achando bastante o jogo de ritmo, né, mano, na Switch, esse aqui é o puro Vaporwave, vocês vão ver. Olha isso, mano, Vaporwavezíssimo, saudades de 2017, hein. Vaporwave não, é Simpwave, né, se eu não me engano o nome. Ó, caralho, fritandíssimo, viradíssimo, nossa, nem sei o que é sono, mas... Bom, bora testar esse primeiro mundo aqui, na real eu já ouvi bastante essa música aqui, eu não passei ela até agora, mas ele é bem interessantezinho, bem gostosinho de jogar, você pode jogar pelo touch, eu não vou ficar botando a porra do dedo aqui na cara de vocês, na real eu vou sim, foda-se. Me parem aí, velho. Mano, eu tô jogando, vendo pelo celular, eu sou imbecil, é porque se eu ficar olhando o Switch, provavelmente eu vou deixar tudo torto na tela do vídeo, porque eu não vou saber o que tá acontecendo. Pô, é muito gostoso o jogo desse tipo, mano. Você vai só seguindo o ritmozinho, caralho, eu vi um estilo que o Sábio tinha me recomendado, né, ele tinha até gravado um jogo lá, que você pode escolher a música e colocar assim, vai ter um ritmozinho, né. Eu sei que você não pode escolher a música, mas ainda é bem legal. Bom, eu já tomei um hit, se eu tomar mais um hit eu morro, eu me fodo, acabou a minha vida. Ó, caralho, porra. A música é muito boa, mesmo se eu não podendo escolher, a música é muito boa. Eu acho que a imagem não tá uma das melhores, velho, como que eu pauso o jogo no Switch? Eu esqueci. Socorro, calma. Ok, morri. Oxe, eu posso voltar aqui, graças a Deus, ok. Ó, mano, que legalzinho. Esse carrinho, nossa senhora, a tecnologia. O jogo roda muito bemzinho, mano. 60 FPS, full fluido. Gostosinho de jogar, cara, gostosinho de jogar. A música, nossa senhora, mano, essa música aqui mexe comigo. Quero rebolar aqui, mano, mas não posso. Nossa senhora. Eu lembro, eu já gravei esse jogo. Eu lembro demais. Eu quero olhar na tela do celular se tá gravando direitinho, mas eu não posso, senão eu vou tomar uma... É, tomei, óbvio. Legal esse jogo, hein, mano. Esse é um jogo bem relaxantezinho, diferente desse jogo aqui que eu tava jogando. Eu acho que eu até excluí essa merda. Ah, não, tá aqui, mano. Mano, esse jogo, ele é muito de corno. Por isso que eu vou zerar ele. Não, mentira, eu não vou chegar a zerar ele, mas nem fudendo, nunca vou fazer isso na minha vida. Mas olha isso, mano. Olha o jeito que ele funciona aqui. Você tem que ir rapidinho, pá. É bem bonitinho até, mas, mano, nossa, ele é um jogo muito, filha da puta, velho. Ele faz uns bagulhos muito impossíveis, que dá muita raiva, velho. Eu nem sei onde eu tenho que ir. Na moral, eu tava me divertindo tanto no começo desse jogo. Eu falei, caralho, que jogo da hora. Aí, depois de um tempo, eu falei, foda-se esse jogo do inferno. É bonitinho e tal. Tipo, eu tava me divertindo muito no começo, mas ele começou a fazer uns bagulhos muito bizarros. Quando eu tava conseguindo acompanhar, tipo isso aqui, mano. Ah, vai tomar no... Não, mas o que eu mais odeio desse jogo é que ele mexeu pessoalmente comigo, velho. Eu tava muito puto e eu falei, ah, não, foda-se. Eu apertei Start pra quitar do jogo e o nome do bagulho é... Rage Kit. Vai se fodeu, eu vou dar Rage Kit mesmo, foda-se. Ó, mano, tem o Narutinho aqui, hein, velho. Esse aqui eu já tinha dado uma testada, na real. Ele roda até que bem, mano, na verdade. Aqui, ó, vamos uma albutazinha. Vamos de Sasuke, né, velho. Contra, sei lá, Rock Lee. Pô, esse jogo é massa, mano. Eu queria muito baixar, porque sei lá, todo jogo... Tem muito jogo que você já jogou, tá ligado? Mas fica da hora de jogar no Switch. Só por ser o Switch, mano. Deve carregar rapidão? Não pensei que eu carregava rapidão, velho. Tipo, dois segundos pra carregar e aqui não foi diferente. Engraçado, esse jogo é tão bonito, mas tipo... Ainda assim, é rapidão pra carregar, velho. Olha isso, mano, mandando perfeito. Você tá maluco, velho. Que incrível, mano. Ô, que incrível. Caralho. Caralho, ele tacou especial em mim, mano. E eu não sei os botões do negócio, eu tomei no cu. Eu não sei os botões do Switch, mano. É tudo invertido essa porra. Não é igual de Xbox e Play 3, não, velho. Caralho, me fudi, mano. Pô, o jogo tá extremamente bonito, cara. Sério mesmo. Ele tá, tipo, igualzinho mesmo do... O normal, né? Porque o Switch, ele geralmente tem um downgradezinho. Esse aqui tá rodando perfeito, velho. Ó, tem, tem, tem. Tem. Ó, vamos tacar a Sakura. E tacar o especial dele. Nossa, mano. O que que é A, o que que é B, o que que é... Tá, alguns eu sei até, na real. Mais ou menos. Não sei se eu vou acertar, mano. Não tenho certeza. Porque talvez ele tenha colocado mais coisas. Acertou. Nossa, dá muito dano essa porra. Vou finalizar como? Se liga. Ó, mano. Esse jogo é muito bom, velho. Caralho, eu adoro o primeiro, mano. Tem os outros, né? Mas eu gosto bastante do primeiro. Nossa, muito bom, velho. Rodando perfeito no Switch. Esse aqui eu usaria fácil, velho. Fácil demais. Ok, mas bora pra outros. Bom, mano. A gente pode mandar aqui também o quê? Mine. Caralho, eu vou fritar, velho. Nossa, que música. Caralho. Uh. Ô, louco, mano. Tá, porra. Eu já vou morrer. Ó. Caralho, eu tô impressionado com o Mine no Switch. Fica muito incrível, mano. Você poder jogar o que você quiser no Switch. Qualquer jogo, mano. Qualquer jogo que você joga, mano. Que você já jogou, for. Se você joga no Switch, é uma experiência diferente e legal. Você quer jogar de novo. Ó, mano, quando eu achar água, o Mine acaba. Outro jogo meio parecido que a gente tem aqui. É ele mesmo, né, mano? I'm going back to 5.05. There's a seven hour flight. Oh, boy. Terraria. Uff. Cara, é aquilo que eu falo pra você, mano. Pô, não importa. Você já pode ter jogado o jogo, tá ligado? Em um PC, em qualquer lugar, mano. Mas jogar no Switch parece algo novo. Parece algo muito da hora. Você quer jogar o jogo no Switch, mesmo que seja repetido. Direto eu quero jogar uns jogos que eu já joguei, assim. Tipo, Star of Valley. Eu vou jogar de novo no Switch com toda certeza. Isso aqui parece que funciona muito, muito, muito bem no Switch. Caralho. E se eu da hora se tivesse crossplay, né, mano? Jogar com o pessoal do PC aí. Eu ia poder jogar com meus upgill. Caralho, aí sim, mano. Parece que é muito bom de jogar. E tem touch também. Tem touch aqui, ó. Mano, incrível. Incrível, incrível. Simplesmente incrível. É impressionante essa vibe que o Switch passa, sério. Um jogo interessante aqui que eu baixei, que eu tô muito curioso pra ver na real. Cartoon Network Battlecrasher. Mano, o que é isso, velho? Cartoon Network. Eu tô ligado que tem o Hora de Aventura e tal. Mano, eu nunca ouvi falar disso daqui, mano. É um jogo de luta. FighterZ do Cartoon Network. Ó, parece aqueles jogos do site do Cartoon Network mesmo. Caralho, o que é isso? O que está acontecendo? É 2Dzão o jogo. Ok. Aconteceu alguma merda aí. Ah, ele vai entrar no mundo de todo mundo. Entendi. Salto pra cacete essa porra. Nossa, que jogo estranho, mano. Eu nem conheci o molequinho aí, velho. Ah, eu posso escolher... Ah, bem o cara que eu não conheço. É sério isso? Nossa, é um jogo de... Nem sei, mano. É tipo um Castle Crashers mesmo. Tipo que você tem que ir avançando. Mano, não sei o nome desse estilo de jogo. Gumball vai ir comigo, aparentemente. Ah, eu esperava mais esse jogo. E você vê, né? Ah, consegui jogar com Gumball agora. Nice, porra. Aí sim. Nossa, que que eu tô matando, velho? Uns pinguinzinhos? Não consigo identificar. Nossa, mas que jogo bosta, mano. Odiei, odiei. Sai. Tem um jogo... É bem legalzinho que eu queria um jogo de skate. Ele é mais ou menos isso. Ó, mano. Se liga, se liga, se liga. Esse aqui é da hora. Se liga. Essa música eu conheço, aliás, mano. Vocês devem conhecer do começo, vocês vão ver. Acabou. Sai. Ó. É um jogo de skateão, mano. Olha isso. Que vibe. Olha que da hora, né? Mano, eu conheço essa música. Eu tenho certeza de algum filme ou alguma coisa assim. Caralho, nem parece que eu tô virado. Nem se dá pra me ouvir mais, mano. A música já tá muito fritante. Eu conheço muito essa música, velho. Eu conheço muito, muito mesmo. Caralho, mó legalzinho. Andando uns bestezinhos aqui. Ó. Caralho, eu tô ficando muito louco. Isso sim, velho. Meu Deus do céu. Oh. Morri. Eu andando de skate, velho. Eu tentando mandar um ouli e desistindo uma semana depois. Uma cartinha de tarô. Meu Deus do céu. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu acho que a gente pega outro veículo aqui agora, na verdade. Ó. Que que é isso? Qual que vai ser? Patins? Drop do Mine. Eu tô ficando muito louco. Que que é isso? Oh. Nossa senhora, mano. Tô voando. Sonic Riders agora. E roda muito bem. Tá tipo, sei lá. 900 FPS aqui. Nossa senhora. Mas vocês devem estar, tipo, louquíssimos, mano. Ó, mano. Vou pegar uma bike aqui, velho. Caralho, que massa, mano. Olô. Ó, que da hora, mano. Caralho. É muito rápido essa porra. Socorro. Socorro. É o jogo da motinha, em third person. Caralho, eu tô muito louco. Meu Deus do céu. Ai, morri. Dá pra mandar grau? Não dá pra mandar grau, velho. É sério que não dá pra mandar grau? Não tem nenhum botão pra mandar grau, velho. Tô apertando tudo aqui. Não dá pra mandar grau. Ah, então foda-se esse jogo. Basicamente agora, mano. O que a gente vai fazer? Eu vou tocar aqui o Switch com muito cuidado. E a gente vai usar o aplicativo que eu mais vou usar no Switch. Com toda a certeza. YouTube. Oh, boy. YouTubezinha no Switch, hein, mano. Eu nem tô logado no bagulho. Eu tenho um vídeo mó foda esse aqui. Mas eu adoro assistir coisas no YouTube. Vocês estão ligados? Evolução do Mario caindo na lava. Essa vai ser minha diversão de agora. Incrível. E funciona muito bem, mano. O YouTube no Switch, velho. Curte demais, ó. Caralho, eu posso pulando aqui se eu quiser. Bom, é isso. Eu vou assistir o bagulho aqui. Sem vocês. Boa noite pra vocês, mano. É nóis. Eu vou assistir o bagulho aqui.